Bom dia, bom dia, bom dia, então, né, nenéns? Acabei de fazer um aeróbico, um jejum, e agora vamos comer algo, porque ninguém é de ferro, né? Tava sumidinho aqui. Acho que todo mundo precisa tirar um tempinho, né? Às vezes daqui, telefone, internet, não que não seja bom, sim, é, mas às vezes tomam muito de nosso tempo, e às vezes é bom tirar um tempinho pra gente. Feira boa, animada, vamos com tudo, né? Seriadinha nos dá uma preguiça, mas não podemos parar. E daqui a pouco, eu vou saber onde, 25, eu tô esperando a Anne chegar aqui, vamos fazer umas baguncinhas. Pra avisar mesmo que eu estou usando o Mega, e a Anne também. Eu também. Estamos todos os cabelos hoje. Mirrita, não! Brincadeira. É só pra zoar. Arruma esse cabelo. Lindo é ela. Tô cansada. Maravilhosa. Temos muito o que fazer, né? Daí a gente resolveu falar do Mega, né? É igual quando alguém fica falando da nossa vida. Indireta com sucesso. Ei, ué, mirrita, não! Vai lavar uma louça, que hoje é sexta-feira! Mirrita, não, que eu tô indo lá na 25. Mirrita. E a roupinha? E a roupinha? Tênisinho, bem basiquinha, bem roupa de sacoleira. A gente vai fazer compra de 25 brais, qualquer lugar. É sempre bom usar roupas leves. Tênis, nada muito chamativo, nada de usar brincos, joias. Porque é perigoso. Fica a dica. Mirrita, não. A Anny peida dentro do carro e ainda tem coragem de falar que fui eu. Não, não faz isso, não. Peidoeira! Não, não faz isso, não. Não sei, não. Não vou fazer, não. Não se preocupe, não. Não vou gostar, não, tá? Já que você tá gastando, já? Minha máquina é muito lenta, Diego. As contas do Wi-Fi do seu telefone. Vai ganhar o desconto? É lenta, não. Deve dar um centavo só. É rápido. Estou te olhando. Olha só. Que lindo. Essa é a tendência de Natal. Eu e a Anny viemos aqui, ó, nessa loja. E olha só os brincos. É a tendência, viu, gente? Gente, um mais lindo com o outro. Olha esse vermelho de lacinho. Pera aí, segura aqui pra eu mostrar. Olha que lindo. Maravilhoso. Achei super tendência. Esses modelos sempre voltam no verão. Mas esses lacinhos, olha só, gente, de argola, tá muito lindo. Esse material aqui é resina. E ele é muito lindo. Tem aquele outro ali também. Olha que lindo. Oi, Anny. Eu tô com fome. Vamos pro Mercadão agora. Com fome? Fome. Vou te levar ali, sabe pra comer o quê? Milho? Não posso. Milho? Milho ali? Milho ali? Não é? O milho daqui da 25 é uma delícia. Pode me chamar de galinha? O que é galinha? Pra saber de alguma coisa? Não fui eu. Não era eu que tava lá. Ai, que ó. Já me deixou falar, cão. O milho daqui da 25, gente. Eu era muito jovem. Fiz pelo dinheiro. O quê, menina? Para, cão! Fazer story. Irrita não. Gente, ela é louca. Você era muito jovem. Não, mas é sério. O milho daqui que o pessoal vende, sempre ficam na esquina vendendo, né? Alguma coisa. Mas quem tem refluxo, agora vai a dica de saúde. Quem tem refluxo, que tá passando mal, não coma milho, porque é o que mais demora a fazer dia. De novo, a dica de saúde, gente. Quando você for comer, bebe muita água e arruma o cabelo, tá vazio. Sempre carrega uma garrafinha de água, entendeu? Para você que não quer gastar, aí você pega, entra num shopping, aí tem um bebedouro, aí você enche a sua garrafinha de... E olha ali o boy. O quê? Olha! Eu não posso ir namorar. Mona, que boy era aquele. Já que é, né, já. Ai, me irritou. Deixa eu saber disso. O quê? Oi? Como é que é? Ah, como é que é, bonito? Meu fã, ele arrasou. Arrasou. Não pode ser viado. Não é nada, tá não. Eu virei viado. Olha aí. A Anny vai virar viado também. Fala do meu lado. É, o Brasil que você quer é como? Fala aqui. Fala, hein? Saúde, mulher bonita. Arrasou. Temos aqui no Vini Frutas, o Maurício e com o Gilson. Com o Gilson. E o Gilson falou uma frase aqui muito engraçada. Como é que é? Como é duro vender com os duros. Então, tô indo embora. Tô indo, já fui. Vou mostrar pra vocês a fruta que eu mais gosto. É a fruta do sexo. Essa daqui, ó. Essa aqui. Eu falo pra você, viu? Rapaziada. Jaqueline, essa super mulher. Se você não estiver bem preparada especificamente, come uma pitaia pra aguentar. Um mulherasso. Ele é louco. E a fruta é boa, viu? Faz assim, ó. Na boquinha da Jaqueline, ó. Eu falo pra você. Pitaia, gente. Vocês tem que comer essa fruta. O homem que tem uma mulher dessa, ou mulher, apesar de um negócio dessa, eu falo pra você. Tem que se matar, viu? Brincadeiras à parte. Gente, essa fruta é uma delícia. Uma delícia. Fruta aqui, ó. Que é muito docinha. Qual que é o nome daquela ali mesmo? Essa é a Tâmara de Israel. Tâmara de Israel. É uma delícia, ela. Eu comi ela, eu e a Anne, eu e a Anne comemos com morango. E acabada? Ó, essa aqui você faz, ó. Ela fala que tá acabada, vai fazer alguma diferença. Olha lá. Essa é a linda, maravilhosa. Essa faz a vida. A fruta, gente, é deliciosa. E eles colocam com morango. Fica uma delícia. Vocês têm que vir aqui no Mercadão e comerem. Tem pessoa que se diverte mais do que eu, né? Essa 25. Quem foi? Ó lá, ó. Eu me divirto aqui, porque a gente vai andando, o povo vai reconhecendo. E eu me sinto muito bem aqui. Porque as pessoas são muito simples. Eu gosto de gente simples. Ó, gente, trabalhadora, né? Ó, falava... Falar pra vocês. Ó, pra casar comigo, tem que ser assim, ó. Trabalhador, viu? Imagina, aguenta mais... Falei aqui já. Ó, pra casar comigo, tem que ser trabalhador. Ó, eu vou ter 4 horas da manhã todo dia pra guerrear, certo? Isso aí, amém. Comer pão com mortadela. A fila está dentro. Assim, minha filha... Olha o tamanho da fila. Imagina se fosse outra coisa. Mas é porque aqui é muito gostoso. Esse daqui é o famoso pão daqui do Mercadão. E as pessoas sempre comem com mortadela. E eu vou comer com pernil. Olha que delícia, gente. Esse daqui, ó, o Júnior ia comer. Porque só o Júnior ia dar conta. Boninha, olha aqui. Demonstração dos lanches, gente. Ó, não. Não, eu só conheço a pessoa que comeria isso daqui. Só uma. Gente, eu recebi um mimo muito maravilhoso. Veio de Recife, da Vitalina. Vou mostrar pra vocês. Esse mês eu tenho uma viagem no cruzeiro do Wesley Safadão. E a Anny me entregou. Eu falei, Anny, é muita cara do navio. Muito lindo. Olha só, gente. Que fofa. E eu amei essa cor. De couro. Eu amei essa sandália. Vai ficar tão linda no pé. Me mandaram um cartão muito lindo. Eu amei a mensagem de carinho. Pode ter certeza que eu vou usar muito. E assim que eu usar, vou postar aqui pros meus seguidores. E pra vocês que querem conhecer um pouquinho mais sobre essa loja maravilhosa de Recife, eu vou colocar aqui. Obrigada, Mori. E agora vamos pro estúdio. Vamos que amanhã tem show. Amanhã tem show. Lá no bar do juiz. E a Anny vai, né, Anny? Não, não vou. Vou trabalhar. Se você não for, quem vai ir? Quem vai? Quem vai? Quem vai, Anny? Quem é, Anny? Chama os teus fãs pra ir. Convida eles, Anny. Pelo amor, nunca te pedi nada. Vamos, Anny, por favor. Vamos, Canny. Não vou ver teu show, credo. Tô brincando. O show dela é ótimo, gente. Eu fui lá. É maravilhoso. Vocês têm que assistir. Falsa. Ela tá me pagando. Ah, não. Também não. Eu, hein. Brincadeira. Gente, eu vou dar uma surra nela depois. É, brincadeira. Gente, então amanhã tem show lá no bar do juiz. E eu já cheguei aqui no estúdio pra matar o juninho do coração. E tem galera ali me esperando também. Mostrar pra vocês quem são. Tô aqui no estúdio passando som. E eu vim avisar vocês. Ontem eu falei sobre a linda rosa vermelha e eu tô passando aqui pra avisar novamente. Então no próximo story vocês vão ver que tem um kit maravilhoso na aprovação. Vou deixar o link. É só arrastar o dedinho na tela, viu meus amores? Eu não gosto dele. Não quero. Não quero. Não quero. Foca. Nenhuma ligação. Preocupa não. Que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não. Pra uma ente de dor. Minha ausência basta. Eita. O que temos para essa sexta-feira? Um vinho, pantufas e eu vou mostrar a segunda parte. A gente chega cansado do estúdio, olha só. Vamos montar a arvinha de Natal. Mas para que tá feio, para que tá feio, a saudade que é invisível causa dor e tem o cheiro. Isso é amor. Eita, sofrência. Deixa a lágrima escorrer, a saudade que é invisível causa dor e tem o cheiro. Eita, sofrência. Eita, bora lá que temos óbvio. Música Música Não sei dizer o nome correto. Mas eu comprei isso daqui, hoje na 25 e eu paguei 20 reais. E ele aqui ó, é de camurça, azadinho. E serve para colocar as pulseiras. Organiza. Achei muito lindo, barato. Ele é resistente, de ferro ó. Sabe? E três lugares para colocar as pulseiras. Deixar tudo organizadinho e eu vou colocar aqui. Muito bom, né? É muito bom para deixar o nosso quarto organizado. Ainda mais o meu, né? Que é super pequeno aqui em São Paulo. Eu achei bem fácil. Vou arrumar tudinho agora. Que lindo que eu comprei também para enfeitar. Coloca brinco. Achei tão lindinho. Tem muita coisa linda lá. E esse daqui também, ó. Vou colocar brinco. Esse daqui. Deixar bem arrumadinho no guarda-roupa. Como é que é a música? E aí, galera. Estou aqui com o Lucas. Estamos aqui em São Paulo. Dia de gravação. Vem coisa boa por aí, viu? Um beijo. Tamo junto. Jaque. Tamo junto. Rapaziada, domingo. Vai sair desse domingo. Gravação do clipe do Mr. Vinho. Se tiver as meninas aí que quiser participar. Chama no direct aí. Leris indígenas. É uma partida de agora. Fala aí, Jaque. Chama todo mundo. Bora, bora, bora. É domingão. É domingão. É domingão. É domingão. Aqui, ó. Tá mais de 200 países. Alô, Calão. Presta bem atenção aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela usou qual shampoo? Olha o tamanho do cabelo dela. E ainda não tenho paz nem pra tomar um chá. Aí, ó, vizinha... Vai, vai. Mas é chá ou vai matar uma galinha? É um tanto de água. Ó. Qual que é o nome disso aí? Qual que é o nome disso aí? Pera aí, senhora. Foi semanal? Foi semanal. Esse é o ao vivo aí, ó. É, quer entrar? Entra aí, vamos fazer junto. Estamos aqui ao vivo. Ela tá com o cabelo da... Como é que é o nome da? Apuzel. Né? Sim. Olha lá. Como é que é o nome? Eu vou fazer junto. Eu vou fazer junto.